Oi pessoal, tudo bom? Gente, hoje eu decidi gravar pra vocês Hashtag Momento Cachado E é um dos vídeos que eu mais gosto de gravar Porque foi um andado Categoria, sei lá, vídeo, não sei explicar direito Que eu criei aqui pra gente falar De momentos, situações, horas Lugares, tudo que a gente gosta de ser cachado Ou que a gente não gosta, não sei ainda Mas vamos ver vários vídeos Mas gente, é isso, hoje a gente vai falar de 5 situações Que a gente ama Mas a gente ama ser cachado, entendeu? Então é isso, hoje a gente vai falar disso E a primeira situação que eu amo Amo e amo ser cachado É quando tá chovendo Gente, eu sei, eu sei, é tosco Mas sabe quando você ouve aquela frase Ela não pode molhar o cabelo Porque senão ele encolhe Agora eu não tenho mais isso Sabe por quê? Porque agora ele vive encolhido Ele vive encolhido Ele não é mais, ele não encolhe Mas e é isso, eu amo Eu amo sentir aquele pingo assim no meu cabelo Eu adoro chuva Eu adoro, eu amo, gosto Eu sou apaixonada Obrigada a Deus Por ser ter inventado a chuva E os pingos de chuva E a água que cai da nuvem Pra gente se molhar Porque agora eu posso fazer isso Sem me precisar me preocupar Se meu cabelo vai ficar bom ou não Porque ele é bom de natureza Entendeu? Então é a hora que eu mais amo ser cacheada É na hora da chuva E eu fico com pena, gente Agora é sério Eu fico com pena Das meninas que usam o cabelo cacheado Pena das meninas que usam o cabelo liso E não é liso natural, sabe? Não sei se vocês me entendem Por quê? Primeiro, elas não têm um prazer De poder entrar na chuva Não têm um prazer De o cabelo ficar às vezes bonito Quando tá na chuva Ou quando o cabelo tá na época de friagem Aquele ventozinho que frio bate E o cabelo não fica legal Saca? Eu vim com dó Tá muito paio Então volta pra cá, amiga Vem É melhor esse mundo do que o outro Na moral Mas então O segundo momento que eu amo Mas eu amo ser cacheada É quando eu acordo atrasada Primeiro Não preciso fazer nada Prendam e saio de iva Como sempre Ou simplesmente eu faço assim Tchau, mãe Tô indo Pronto Entendeu? Porque, gente Meu cabelo não acorda todo dia bonito Mas quando eu tô atrasada Ele acorda muito pior E eu só faço assim Balanço ele Bagunço E partiu Cinco minutos de arrumação E acabou Eu não tenho que ficar passando chapinha Eu não tenho que prender o cabelo E aqueles fiozinhos Filha da mãe Que fica aqui mexendo o saco Sabe? Quando a gente Eu odiava Gente, eu odiava Eu queria morrer Quando eu vi aqueles fiozinhos Assim Aqui Esses fiozinhos Aqui, ó Sabe o fiozinho aqui? Tem aqueles fiozinhos Tudo assim na sua frente Porque você passou chapinha demais E agora ele tá todo rebentado E tá todo ressecado E você não cuida o direito dele Então, essa hora aí É a hora que eu mais odeio Eu odiava Na verdade eu odeio não Eu odiava, né? Passado Eu odiava Quando isso acontecia comigo Eu odiava Eu queria morrer Eu queria me jogar De um prédio Quando isso acontecia comigo Porque ficava aqueles fiozinhos Que eu tinha que Quem nunca, né? Não me julguem Passou aquela lembidinha assim Pra ver se o cabelo Ficava mais tranquilo Então Esse é o momento Que eu mais gosto Porque quando você prende Eu não fui aqueles fiozinhos Que no saco Terceira hora Que eu mais gosto Terceira hora Que eu mais gosto De ser cacheada É quando eu posso Desmentir uma mentira Entendeu? Tipo assim A pessoa falou uma coisa E eu posso desmentir ela Sabe que hora que é? Sabe que hora que é? É aquela hora Que aquela menina Tá falando assim Nossa Cabelo cacheado É muito difícil de lidar Como você dá quando eu falo assim Minha querida Você acha que seria muito difícil de lidar? Eu tava com ele aqui agora? Gente, isso é uma mentira Isso é uma mentira De pessoas ruins Sabe por quê? Primeiro O cabelo é muito mais fácil de cuidar Segundo Você não tem que ficar se preocupando O tempo que você gasta Da semana Passando chapinha Você usa um sábado de manhã Pra fazer uma hidratação Você entendeu? Então assim A energia que você gasta Você vai gastar aquele dinheiro E muito menos com creme Porque creme não é tão caro assim E de todo jeito Quando você gasta 150, 200, 300, 400 mil reais Numa progressiva Eu não gasto nada Pra cortar meu cabelo Eu corto em casa E ainda por cima Faço hidratações caseiras Que saem baratíssimas E gasto muito menos E posso pegar todo esse dinheiro Que eu ia gastar na progressiva E ir lá e aplicar em algo novo Pra mim Uma roupa Um vestido Uma maquiagem E sabe E ir no salão E sair lá e sair lá Black power Gatíssima Então fica a dica Então fica a dica pra você Quarto momento Que eu amo 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 Simplesmente amo Ser cacheado É quando Aquele gato Agora era No box Sabe aquele menino Que você Não vê há anos Mas você sempre foi Teve ou quer Ou ainda tem Eu não sei É uma queda Mas você não quer Mais nada com ele Mesmo que seu coração Balance quando você Vê ele E ele não te vê há anos Você está totalmente diva Totalmente mudada Ele vira pra você Falar assim Nossa Mas como você está diferente Você ficou muito linda Ficou até melhor Nossa E fica lá Arrastando Sai pra você E você fala assim Eu sei Eu sei Vaza Então esse é um momento Que eu amo Amo ser cacheada E o quinto E o último momento Que eu amo ser cacheada E agora eu fiquei triste Porque é o último momento Não vamos ter mais momento O quinto momento Que eu mais amo ser cacheada É quando Aquela sua inimiga Beijo no ombro Eu recaro Que eu gostava Longe Aquele momento Que a sua inimiga Tá lá Te falando assim Nossa Vocês viram A juba da Stephanie Vira e fala assim E você está lá Diva E ela lá Com aqueles fiozinhos Horríveis Desse jeito O cabelo dela Aquele cacheado Aquele liso super alto Porque né Tá fazendo frio E o cabelo dela Tá assim E o seu tá super diva Porque ele vai ficar Bem até no frio Entendeu E você está bem Você fica bem De cabelo gostado Você fica linda Enquanto ela Fica morrendo de recalque Porque você está Muito bonita E ela não para de orar Morrendo de inveja E você está totalmente Protegida Porque essa inveja Pega né Que você tem que combater A inveja Com Ó senhor Repreende Repreende Senhor Deus Toda inveja Do que tem o cabelo Então é isso Pessoal Eu espero muito Muito que vocês Tenham gostado Desse vídeo Eu espero não ofender Ninguém Tá Eu espero muito É só um vídeo De brincadeiras É um vídeo mais Contraído aqui do canal Tá bom Se você gostou do vídeo Me dá um like Aproveita também Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve aqui Tá E me acompanha também Nas redes sociais Que eu vou deixar aqui embaixo Então lá sempre tem foto Alguma coisa que eu estou Aprontando por aqui Tá Então super beijo pessoal E tchau Ah E pra quem quer alguma ideia Tiver alguma ideia aí De momento cacheado legal Comenta aqui embaixo E me conta Tá Momento que vocês gostam De ser cacheada Ou momento que vocês acham divas Tá bom Então beijo Tchau